Bom, bem, meu nome é Gustavo David Couto, tenho 53 anos, sou daqui de Recife, meu pai veio do Pialim, meu pai é daqui de Pernambuco, e assim, minha atividade política, eu tenho muito de, acho que é uma coisa que não se explica direito, acho que iniciei na minha vida, na minha vida profissional, é uma coisa importante da universidade, mas também veio um pouco do meu pai, que foi do tipo de seis anos, que teve uma militância política muito forte, e não deixa de ser uma influência importante que a gente tem na vida. Você nasceu onde? Eu nasci em Recife, sou daqui, né, da Gema de Recife, e tenho, assim, um treino na faculdade, inicialmente, minha intenção era, foi na Universidade Federal de Pernambuco, no final dos anos 70, que eu fiz o curso de reabilitação de psicoterapia, que tinha a intenção de fazer a parte da educação física, mas ali era a parte esportiva, né, e no início dos anos 80, eu resolvi fazer medicina, que tinha uma intenção de fazer mais a questão da medicina ao menos , e eu por isso que o habito estava querendo ser padrão para os fundamentos, então eu vou ler para o médico, tipo, a peça de, então, eu estava pedindo para que lhe esteja aí, o médico, que tinha um médico que tinha, tinha um médico que estava que eu vou dentro dessa área, especialista em saúde e vida. A origem familiar, o que os seus pais faziam na época dos estudantes? Meu pai morreu de 11 anos, mas ele era arquiteto, ele era arquiteto, e minha mãe tinha formação secundária, trabalhava mais em casa, era uma pessoa de atividade profissional maior, ficou vivo muito cedo, tinha 18 anos, e se dedicou a criar a gente, a formar a gente. Eu estudei no colégio de ginásio pernambucano, que é um colégio público daqui, e minha formação foi de escola pública, até entrar na universidade. E assim, como que ocorreu a sua formação política? Como que você chegou a entrar no movimento santinho? Como que você chegou a entrar no movimento santinho? Eu peguei uma fase, uma fase muito própria, no final dos anos 78, 79, o Brasil vivia uma ditadura, e vivia assim, se entrar na faculdade naquela época, era você estar diante de tudo que era viver isso, então a influência da entrada na universidade foi muito grande pra mim. Eu me lembro que logo que eu entrei, eu convivi com grandes mobilizações... só espera um pouquinho, porque eu estou gravando, eu vou ter que me pique aí. Vem, é entendido? Tá bom. Obrigado. Vem, é entendido? Então a entrada na universidade naquela época era algo assim, era muito importante. Eu me lembro que a gente entrou, viveu logo a prisão de cajaço, a universidade toda mobilizada, a escola toda mobilizada, a federal, e aquilo ali vai levando você à formação. Eu diria que a própria história minha familiar, que tem um pai que tinha um processo de militância política, mas foi a universidade que foi a minha grande escola de formação. Você entrar na universidade, a gente conversava de tudo. na virada de 70 para 80, ali você estava discutindo valores, costumes, atividades da juventude, era um processo de construção e reconstrução do movimento estudantil. Estava fechado, né? Foi a abertura da UNE, depois a abertura da UER, da UEP, dos diretórios acadêmicos. Era a época muito que conviveu com as grandes greves de mobilização de São Paulo, ABC, São Bernardo, o movimento de Lula, a situação que preparou a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Era uma amnistia. Como? Após a amnistia, os caras voltando. Exatamente, voltando, toda aquela preparação para a ditadura, né? No campo da política, você tinha muito a questão do início do processo de tentativa de superar a ditadura militar e os movimentos sociais de diversas ordens. O próprio PT nasceu muito disso. Nasceu da base da igreja, que tinha uma forte ação social, da produção acadêmica, não da produção acadêmica, mas do movimento vindo das universidades, né? das organizações políticas que foram se somando, né? Você tinha várias vertentes, um conjunto de movimento sindical muito forte, né? Aí isso foi gerando um meio de cultura muito positivo, né? Para que a gente chegasse na luta da direta, no enfrentamento da superação da ditadura. E essa foi a minha formação, né? A minha formação foi no final dos anos 70, no início dos anos 80. Difícil, muito duro. A gente tinha muita dificuldade. Não foi fácil reabrir o diretor acadêmico. Não foi fácil reabrir a UNE, abrir a UEP. Os próprios movimentos políticos, da maneira geral, sofriam ainda. Só que em 82, 83, as coisas começaram a ficar mais claras. Aí veio a nova república e veio um processo de redemodulização maior. Então, a gente teve muito forte isso. O movimento estudantil nosso, toda a experiência que a gente teve, diretor de medicina, participação do diretor central de estudantes, na própria UEP que a gente participou, né? Desde o início, na reconstrução, com o Pedro Alentino, depois com o pessoal da BIA, da Viração, né? E aí veio a gente, né? Reconstruindo... Eles estão na terceira gestão. Na terceira gestão, foi vice-presidente. Após a abertura, a reabertura, né? Isso aí, ele conviveu com tudo isso. Nós fazíamos um movimento pela autonomia da universidade, lutávamos bastante pela democracia interna, pela reformulação curricular, pela questão da universidade estar pautando se a cidade... de redemocratizar, de colocar a universidade a serviço da questão pública, né? Mas também a gente, na nossa época de direção humana estudantil, a gente conseguia botar 10 mil, 15 mil pessoas na rua e com mobilização tipo a questão urbana, as passagens de ônibus, da própria... do movimento político democrático da sociedade, né? Na época, a gente fazia ali na rua do hospício, no DCL ali, fazia um colegiado de base e um parlamentar, a gente enchia o auditório, né? Tinha uma força política muito importante, muito grande a força política política. E isso evoluiu de uma maneira com várias pentes, né? Essa foi uma escola de formação muito grande. E tem a discussão específica da minha área, que é a da saúde, né? A saúde, ela teve uma... ela coincidiu o processo de redemocratização do país, ela foi muito forte com a grande produção da saúde pública brasileira. Até chegar a Constitulinte, né? Que foi a criação do Sistema Mundo de Saúde. O SUS foi um produto de um grande processo de debate nacional. Nós tivemos, eu entendo em exercício, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ela foi um marco da referência. Ela criou as condições políticas de a gente superar o modelo fragmentado de políticas públicas de saúde e construir uma alternativa, que, na verdade, é uma discussão de modelo de Estado, né? Uma política de saúde pública que tivesse caráter universal e acesso gratuito, que tivesse uma integralidade do sistema, né? Uma visão integral da saúde, visto sujeito também do ponto de vista integral, com controle social, controle popular, participação de conselho, né? Uma visão, assim, aonde saúde deixava de ser só uma questão de presença ou ausência de doença. a saúde, mas sim saúde como resultado da qualidade de vida. Esse segundo, a saúde, para lutar pela saúde tem que estar por reforma agrária, por luta econômica, por acesso à terra, por emprego, por lazer, por educação. Politizou bastante o movimento da saúde brasileira e a gente evoluiu num debate chegando na Constituinte e conseguindo vencer uma grande batalha, uma disputa política grande de trabalhadores, de técnicos, de saúde, de estudantes, de parlamentares e hoje a gente tem o maior sistema, né? do público, do maior do Brasil, do mundo, quer dizer, onde você tem constituído o sistema de saúde, que é um conquista, né? e como a gente disse, não é uma coisa que se você pegar os princípios do SUS, ele não é algo só que deveria estar na saúde, né? Todas as políticas públicas deveriam ter esse caráter, deveriam ter esse caráter de acesso gratuito, acesso à unicação, independente da raça, da posição social, né? Deveria ter essa questão da equidade da justiça social, do controle da gestão pública através do controle social, do controle popular. É um grande avanço para a sociedade brasileira. Ela acaba na sociedade brasileira, no estado liberal brasileiro, uma política, uma ação pública que é um caráter mais socialista, né? De ação, de oferta, de um bem público para uso universal. O próprio Constituinte 88 que incluiu pela primeira vez a questão dos direitos sociais. Os direitos sociais, a Seguridade Social talvez seja um patrimônio que no mundo inteiro seria que é o maior patrimônio em termos de proteção social, de cuidado social do mundo, né? Tem uma rede imensa de proteção colocada na Constituição. Foi um grande debate, uma grande mobilidade pública, uma grande discussão pública. Então, minha formação veio dessa escola, né? A escola do final dos anos 70, do início dos anos 80, do meio dos anos 80, onde se deu os grandes debates, as grandes encontras, as grandes conferências. E no final dos anos 80, que foi exatamente a conquista constitucional, uma luta se materializando na Constituição brasileira. O acúmulo de todas aquelas lutas, todo aquele debate... Foi concretizado, né? Foi viabilizado a partir da Constituição do início. E uma coisa também muito importante, em contato, é que esse processo também, no final dos anos 80, ele coincide também com uma mobilidade cultural muito grande. Então, era uma evolução, né? A gente, na faculdade, discutia tudo. Discutia desde a questão da evolução da música, da arte plástica, do debate da juventude, sexualidade, da droga, do uso. Então, foi uma década de muita mobilidade cultural. Então, a gente teve vários movimentos sociais que foram muito importantes, né? Como libertário e construção coletiva. Então, foi uma década muito boa, muito forte, muito presente. De muitos resultados.